Música 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 Tchau. 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 Vamos nos juntar com quem jogou, e isso significa que quando você é jovem, você procura amigos e identidade de musicais. É muito pesado em opção, mas eles letam para o outro. Alguns são mais melodiais, então há muita mudança em bandas. É apenas um band que já foi tão steady desde o início. As ambições variadas. Alguns têm mais o que se transformar, para estar lá e fazer o trabalho com seus amigos. Andes também gostam de trabalhar muito com música. Eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais forte Os olhos estão meia, eu sei quem eu sou Meu nome é Lucifer, peça com minha mão Eu, por mim, tenho que ser real Before you know the way I'm going to feel I'm going to feel I'm going to feel I'm going to feel So now you're going to feel You can choose what you like And what you like in the band Can you take the scale? Come on Come on